Oi, isso é o Guilherme, bom cara, hoje vamos ver as melhores aberturas de anime Bom, animes tem muitas aberturas boas, tipo, as de Naruto, na moral, cara, Naruto tem várias aberturas Talvez eu faça um vídeo só sobre as melhores aberturas de Naruto, na moral, cara, Naruto tem muita abertura boa Bom, bora começar com o Parasite Bom, resumindo, o anime Parasite é sobre um parasita que entra no corpo de um humano Na mão esquerda dele, direita, eu não lembro direito, porque eu vi um anime um tempinho atrás Bom, esse Parasita não sei chegar até o cérebro dele, ele fica na mão, tá vendo, do cara Muito louco do Parasite, mas bom, sem relação, bora ver a abertura A abertura é muito boa As coisas com essa abertura é muito boa, aparece o Shinichi no começo do anime Sério, cara, é muito da hora, essa abertura do Parasite, sério, cara, recomendo muito você ver esse anime, muito da hora A abertura Naruto Shippuden, abertura 20 Essa é a última abertura de Naruto, na moral, cara, essa abertura, esse é o anime Naruto com chave de ouro, na moral, cara Essa abertura é a última de Naruto Shippuden, essa abertura é de Boruto E, bom, talvez na parte desse vídeo eu fale sobre o Boruto Bom, mas por último e menos importante, vamos para a abertura de The Promised Leverland, que é muito boa Mas bom, esse foi o vídeo, cara, espero que vocês tenham gostado Eu mostrei poucas aberturas, porque senão o vídeo ia dar copyright Então é isso aí, cara, se quiser ver tudo, é só procurar no YouTube, então é isso aí, mano, tchau